Alternativas para reduzir os juros do rotativo do cartão de crédito? O que o parcelado sem juros tem a ver com isso? Entenda, agora no Cashless. Então, temos uma novidade, né? Agora o pessoal do governo, do setor financeiro, tá todo mundo discutindo o parcelado sem juros e a gente sabe que o público tá acostumado, né? Parcelar telefone, parcelar roupinha. Então, é um tema que chama muita atenção não só do pessoal do setor, mas do público em geral, né? Tem um potencial de impacto aí para o consumidor, para o varejista muito grande. E agora a discussão é sobre a relação, na verdade, entre o rotativo e o parcelado sem juros. Porque começou um grupo de trabalho, né? Formado banco, bandeira, credenciadora, varejista e o Banco Central. Eles estão buscando alternativas para reduzir os juros do rotativo. E as discussões começaram e vieram alternativas e os bancos, especificamente, se estão pressionando dentre as alternativas para limitar a prática de parcelamento sem juros. Eles alegam que, na verdade, o juros do rotativo é alto por causa do parcelado sem juros. E isso começou uma discussão enorme, uma discussão polêmica, que ainda está acontecendo, né? Não tem uma decisão. Mas chegou ao ponto, né? De além do grupo de trabalho, tem um projeto de lei no Congresso que visa regular os juros do rotativo. Então, é uma outra alternativa. E isso gerou uma discussão, na verdade, né? Sobre a relação entre esses dois fenômenos, se ela existe ou não. E aí, acho que vale explicar um pouquinho, né? Como é que funciona o rotativo do cartão de crédito. Por que isso se tornou uma questão tão grande? Basicamente, quando o cliente, né? Você tem lá o seu cartão de crédito, não pagou o total da fatura quando chegou a data de vencimento, ela entra automaticamente no rotativo, que é uma forma de crédito pré-aprovado. E, na verdade, a recomendação é que isso fosse usado, assim, muito só em situações emergenciais, por poucos dias. Mas, na verdade, existe, né? A situação econômica do Brasil nos últimos anos acabou levando a uma situação de que muita gente começou a usar o crédito rotativo de forma contínua. E como ela envolve juros compostos, acaba que isso vira uma bola de neve muito grande e chegou a números preocupantes, né? Segundo o Banco Central, os juros médios do cartão rotativo chegou a 445,7% ao ano, até julho desse ano. E é o crédito mais caro do mercado. Então, não só, assim, já era para ser uma coisa só emergencial, mas ele tem um juros muito, muito, muito alto, com uma quantidade de brasileiros muito grande dentro do rotativo. Então, em junho desse ano, o Banco Central calculou que tinha aproximadamente 77,5 bi em dívidas no rotativo do cartão, e que esse número é o dobro de junho de 2021. E foi isso que começou a discussão, né? O Banco Central identificou uma inadimplência muito alta, em 50%, aproximadamente, um valor em dívida, um montante em dívida muito alto, com juros considerados ali, né? Muito, 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 muito alto. Então, isso acendeu um alerta de temos que ver o que fazer, alternativas, o que a gente faz para diminuir os juros. E a discussão começa aí porque para os bancos tem que limitar o parcelamento sem juros, porque eles alegam que os juros é tão alto por causa disso. E essa é uma discussão que não é tão clara assim. Mas está acontecendo. O projeto de lei, especificamente, o Ministério da Fazenda apoia o projeto de lei que colocaria um teto de que o total a ser pago de juros nunca possa ultrapassar o principal da dívida. Então, basicamente, o que está sendo discutido ali é que, ó, se o grupo de trabalho não chegar a uma solução, a gente tem esse projeto de lei que o Ministério da Fazenda apoia, que aí, na verdade, ele dá como se fossem problemas separados, né? O problema do rotativo é uma coisa, o parcelado é outra. Mas é polêmico também, porque, na verdade, os especialistas não veem como uma boa ideia criar um teto de juros para o rotativo. Então, assim, muitas polêmicas e é uma discussão muito importante do público saber acompanhar, porque, na situação atual, o parcelamento gera uma capacidade de poder de compra adicional ao brasileiro, que é importante. E para o varejo, que a gente temos, acompanhamos no nosso site, tem o índice de acompanhamento da atividade econômica do varejo, a gente viu que o primeiro semestre foi muito difícil. Então, é um diálogo ali que envolve uma quantidade de agentes muito grande e perder esse poder de compra, perder esse poder de atividade, pode não ser uma boa ideia. É, se você olhar, até a própria indústria, pegando aí as fintechs, né, o pessoal das maquininhas, o pessoal ficou, foi meio que pego de surpresa com isso. Ninguém estava imaginando que pudesse ter algum vínculo entre o rotativo e o parcelado sem juros. Então, a própria proposta pegou todo mundo de surpresa. E a visão do mercado é muito diferente dessa, né, porque, na verdade, não tem essa vinculação tão clara entre os juros e o rotativo como o subsídio cruzado para o parcelamento. Não é essa a percepção de grande parte da indústria. Qual a percepção que está mais clara é o impacto de mexer com o parcelado sem juros, né. Tem uma visão muito clara por parte de, enfim, em diversos segmentos de que você vai estar, na verdade, restringindo as operações de crédito. Particularmente, né, essa mudança regulatória a depender do que vai, de fato, ser a proposta, você vai afetar aí o varejo que está começando a ter uma recuperação. Na verdade, na prática, você estaria restringindo, né, encolhendo, né, os volumes de transação que são processados. Consequentemente, as companhias vão começar também a reduzir. Então, óbvio que, postura dos bancos tentar buscar aí reduzir o número de parcelas ou de incentivar o parcelado sem juros é um movimento que as pessoas estavam, em alguma medida, aguardando algum tipo de reação. Mas é que essa reação parece ser inexo com o problema efetivo do rotativo. E ela acaba afetando outras parcelas, outras camadas da cadeia que, enfim, o resultado final vai ser muito negativo, né. Uma redução do volume hoje em dia. Muita gente paga sem juros, né. Muita gente faz esse parcelado sem juros. Isso é um elemento muito relevante para você conseguir manter um varejo aquecido, manter um varejo... Que, aliás, não tem sido o caso, né. O varejo já tem sofrido bastante, o varejo tem tido, assim, uma dificuldade, né, de evolução nesses últimos anos, ano e meio, e que agora começa a respirar. Então, você dá um tiro regulatório que pode causar mais um custo adicional, tirar esse elemento que o consumidor brasileiro se utiliza muito para poder fazer esse vínculo maior com o setor de varejo, pode ter um impacto muito grande e você vai reduzir o volume que está sendo comercializado numa parcela que é muito relevante da economia, que é o varejo, e você também tem um impacto do próprio ecossistema hoje em dia que sobrevive a partir disso, né, não só as empresas do lado do varejo em si, mas também toda a parte de pagamentos que captura, né, o grande volume de transações que são derivadas do parcelado sem juros. É, e na verdade, também do consumidor, né, acho que se a gente pega o perfil de quem precisa, de quem depende, obviamente tem essa questão de preocupação com o superendividamento, mas a capacidade de consumo limitar, né, esse poder de compra na situação atual que a gente está começando a se recuperar do, de um cenário de pandemia, de um cenário de inflação que teve, né, nos últimos anos, também levanta, assim, algumas preocupações, né, de, nossa, você vai prejudicar, né, o poder de compra ali do, do consumidor, também chama bastante atenção, né, dos dois lados, né, se você prejudica o poder de compra do consumidor, o varejo sofre. Mas, na verdade, existe, assim, quando essa sugestão foi ventilada, a primeira reação foi essa, de, assim, não verem correlação entre uma coisa e outra. É, de, sim, existe um problema no rotativo, mas qual é a relação disso com o parcelado sem juros? Porque existe um argumento de que, não seria uma linha de receita tão importante de que não... Na verdade, até de que países que não têm parcelamento têm o mesmo problema com o rotativo, com juros muito alto e endividamento de cartão de crédito. Então, existe uma linha argumentativa ali de quando essa alternativa foi ventilada dentro do grupo de trabalho que está discutindo de que, na verdade, o rotativo é alto porque, né, de influência muito alta, porque a competição não é tão grande assim. Os motivos pelos quais os juros do rotativo seriam tão altos não seriam esses. Na verdade, teve até pronunciamento na linha de que não tem a ver, tem a ver com a capacidade de pagamento do consumidor e não com a modalidade de pagamento que ele usa. Então, tem outras formas de lidar com isso que, na verdade, você estaria fazendo alguma coisa que não resolve o problema, mas cria outros. Então, a principal reação foi essa que você falou de susto, né? De porque tem uma coisa a ver com a outra. Os bancos alegando que a tarifa de intercâmbio que hoje em dia deveria cobrir isso não cobre. Então, assim, realmente é uma discussão grande, mas existe essa percepção forte de uma reação do varejo, do mercado de pagamentos, até mesmo do consumidor de que não é bem uma relação tão direta assim, de que não existe nem uma evidência muito forte de que seja o caso. Então, assim, tem ali um posicionamento de que sim, é preciso lidar com o rotativo, mas que o parcelado sem juros não tem nada a ver com isso e que seria uma questão a ser debatida por outros meios. Então, assim, a história começou na discussão do rotativo, que, de fato, é um problema bem grave, né? O superendividamento, e aí o rotativo acaba sendo um dos principais meios pelo qual ele acontece, se tornou um problema bem grande, né? O relatório de economia bancária do Banco Central mostra uma inadimplência muito alta, mostra o endividamento das famílias bem grande. É porque a discussão começou no rotativo, sobrou para o parcelado sem juros e, na verdade, muita gente não entendeu nem o que uma coisa tem a ver com a outra, argumentando, na verdade, que não tem uma coisa a ver com a outra. Então, tem que entender para onde esse debate vai, porque é um grupo de trabalho que, na verdade, está com posições bem divergentes, assim. Enquanto isso, tem lá o projeto de lei, passam no Congresso para a gente ver qual dessas alternativas vai, de fato, ser implementada, porque, até o momento, não está bem claro o que vai acontecer. quando você olha aqui, na verdade, o objetivo do parcelado sem juros é muito de você viabilizar o varejo e você fazer, em alguma medida, a inclusão financeira, porque as pessoas começam a utilizar o produto crédito de uma forma e a gente tem visto a grande maioria das pessoas sabe utilizar o produto crédito para você conseguir comprar as suas coisas e conseguir aquecer a economia. Então, você tem o lado do consumidor, você tem o lado dos varejistas, você tem o lado também das indústrias que funcionam também como intermediários de pagamento entre um e o outro. O grande foco disso é como é que você consegue reduzir o impacto no rotativo direto, como você falou. E temos algumas opções. Uma que não parece ser a melhor é você ter alguma medida para você limitar a taxa de juros por meio de alguma fixação específica de uma taxa de juros. Então, parece que a situação que a gente tem aqui é um pouco diferente do que a gente teve no cheque especial. É mais sensível o perfil de risco dos clientes que utilizam o rotativo do que é o perfil de risco que você vê, por exemplo, no cheque especial. Então, não necessariamente você vai ter um efeito positivo com a mesma medida que foi adotada no cheque especial. Mas tem várias outras que podem ser interessantes. Se você for olhar a premissa básica, obviamente, é você promover a competição, você criar mais competição na oferta de crédito e, particularmente, até mesmo na oferta do rotativo. A ideia é, a partir disso, você criar a viabilidade de uma portabilidade do crédito rotativo. É óbvio que se você já deixar um crédito rotativo de vários e vários meses, a situação já vai estar irreperável e difícil você fazer essa portabilidade. mas logo no início é bem provável e aí você consegue entender um pouco melhor que bancos teriam condições mais adequadas para poder fazer essa migração e o consumidor não ter uma dívida num patamar tão violento como ele tem hoje no rotativo. Então, a prática, quando a gente olha isso também, é ver como é que a gente consegue melhorar a transparência via Open Finance. Você consegue entender compartilhamento de algumas informações que são importantes para você viabilizar essa portabilidade. os limites concedidos, os lançamentos da fatura, o cartão de crédito, as condições que deram origem ao crédito rotativo. Então, com base nessas informações, pode ser que você resolva esse problema de oferta e você crie uma possibilidade a partir da portabilidade de uma migração desse consumidor para uma outra instituição financeira que vai te cobrar uma dívida menor, um prêmio menor, uma taxa de juros menor. Naturalmente, isso tudo tem que ser acompanhado de educação financeira. A gente viu que, até pelos relatórios que aqui o Propag tem soltado junto com o pessoal do Economic Research, é que, majoritariamente, o consumidor sabe usar o parcelado sem juros. Mas, para aqueles que não sabem o que acontece, você não pode transformar um instrumento que é uma coisa esporádica, muito eventual, no caso do rotativo, em algo mais de uso cotidiano. Não é o caso, não é para ser feito dessa forma. Então, é muito interessante que o cliente entenda os riscos, que ele saiba acessar as informações associadas a esses riscos de uma maneira que ele compreenda isso e que ele saiba trabalhar. A gente sabe que o rotativo hoje tem um problema, você tem essa situação no superendividamento e, a partir disso, você precisa discutir as soluções regulatórias. Mas as discussões regulatórias não podem criar mais problema do que elas estão se propondo a resolver. Hoje, o parcelado sem juros viabiliza a inclusão financeira, cria uma linha de receita muito relevante para o varejo, que é um setor que foi muito mascado ao longo desses últimos anos. não faz sentido você criar um problema, você tentar resolver um problema criando um outro problema que talvez seja até maior. É, e sem garantia de resolver o problema original. Então, tem essa questão, a questão de educação financeira, o próprio Banco Central já destacou como muito, muito, muito e muito relevante. A gente fala aqui com frequência também, para que o consumidor possa ganhar o poder de compra que ele ganha com o parcelado sem juros sem gerar um cenário de superendividamento. Então, aprender a usar os instrumentos de crédito. E é uma coisa que a gente tenta promover aqui, tenta falar aqui, vai continuar fazendo. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau, gente.